Fala com a gente que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar com vocês sobre a maldição dos seis membros. No K-pop, na história, se você é capopeira há alguns anos, você sabe que a gente tem uma obsessão enquanto comunidade com as possíveis maldições do K-pop, que são maldições que às vezes acontecem no pop também, tá? Mas enfim, a gente tem várias maldições e tá começando a se falar de uma coisa que já existia no K-pop, a galera antiga já falava um pouco, mas principalmente agora, na quarta geração, com episódios que aconteceram com grupos como o Le Serafim, o The Idol, o One One, de uma possível maldição envolvendo grupos que debutam com seis integrantes, a maldição dos seis membros, que geralmente grupos que debutam com esse número na line-up se dão mal, acontece uma coisa ruim, não é interessante, enfim, não é bom. Então se você quiser entender um pouquinho, já que você deve estar ouvindo falar disso, cara, será que tem base? Será que tem fundamento? Será que é só uma loucura? Fica até o final desse vídeo, a gente fala bastante de K-pop aqui nesse canal, a gente cobre tudo, a gente cobre K-dramas também, a gente faz um trabalho completo quanto assunto é asa aqui nesse canal, então se inscreve nele, porque se você tá abrindo esse vídeo, é que isso te interessa, entendeu? E se você já é inscrito e fica aí vendo passivamente, se deixar um like, se deixar um comentário, shame on you, não te custa nada, engaja esse vídeo pra chegar em mais pessoas, pra mais pessoas conversarem sobre isso, discutirmos esses assuntos. Aqui do lado também tem o valeu, o super thanks do lado do joinha, pra você dar uma quantidade de dinheiro pra gente, porque a gente adora mendigar nessa internet, não te custa nada, ajuda seus criadores, gente. Exato, e vai seguir a gente nas nossas redes sociais ao lado também, nós temos Instagrams pessoais, Instagram do canal, TikToks pessoais, TikToks do canal roxinha, olha só, a gente tá em todo lugar o tanto de conteúdo que você tá perdendo por não seguir a gente por lá. É só nos procurar. E como a gente disse, gente, K-Pop é meio doido e a gente tem várias maldições no K-Pop, a gente ama criar uma maldição. Maldição! E já vamos abrir com um disclaimer, tá, gente, que os grupos que estão aqui não tem nada a ver com isso, e grupos que a gente citar aqui também não são, né, os interpretadores da maldição, enfim, é apenas um vídeo pra gente discutir aí fenômenos do K-Pop, não leva tão a sério pro coração. É apenas a teoria da conspiração da internet, pelo amor de Deus. E dentre essas maldições, nós temos a maldição do segundo álbum, que a galera fala que o segundo álbum nunca vai ser tão bom quanto o primeiro. Tem a maldição dos sete anos, que nós temos vídeo aqui no canal, inclusive, que os grupos acabam quando chegam nos sete anos ou diminuem a sua popularidade. Nós temos a maldição da cadeira do primeiro lugar do Produce, que geralmente quem senta ali, quem desafia e senta na cadeira do primeiro lugar, não debuta. Ou pior, não tem um futuro muito promissor na indústria. E sim, gente, nós temos maldições específicas que são direcionadas até alguns idols. Por exemplo, existe uma maldição Taeyeon. Sim, sabia que existe a maldição Taeyeon? Taeyeon, a nossa solista maravilhosa da SM, que é líder do Girl's Generation. A Taeyeon é muito vocal nas opiniões dela, pisciana que é essa. A mamãe e eu somos a mesma pessoa. Ela já falou diversas vezes ao longo da história sobre o desprazer em cantar algumas músicas do Girl's Generation. Músicas como G, músicas como O, músicas como Lionheart. E pasme, ela odeia todas essas músicas e são três dos maiores singles da carreira do Girl's Generation. Então já virou meio que uma piada no Fender, que tipo, se a Taeyeon odeia uma música, provavelmente essa música vai irritar. Será que ela odeia Forever One? Porque irritou. Enfim, maldição Taeyeon, se ela desgosta vai ser hit e tem todo esse babado. Mas gente, brincadeiras à parte, não é de hoje que a galera fala sobre essa teoria da maldição dos seis membros. Mas, como a Nath já disse, se intensificou muito agora na quarta geração, quando a gente tem visto diversos grupos de seis membros sendo muito prejudicados, perdendo um membro. Enfim, a maldição é isso. Grupos que debutam com seis membros, passam por alguma dificuldade, acabam se ferrando mais pra frente ao longo da carreira. Então a gente trouxe aqui alguns casos que corroboram com essa teoria. O primeiro caso, talvez o mais famoso desse ano, seja o caso do Les Serafins. Gente, literalmente, o grupo novo da Source Music, em parceria com a Hybe, que tem pessoas aí como a Kazurra, a Sakura, enfim, é o momento, né? O Les Serafins, gente, não tem esse nome à toa. O Serafins é um anjo de seis asas, então o conceito inteiro do grupo foi formado ao redor da line-up, do número de integrantes. Então, assim, ter seis integrantes era crucial pra história inicial, né? Do debut do Les Serafins. A gente não precisa nem ficar se alongando, a gente tem um vídeo que eu conto a mim super detalhado, mais detalhado que você vai encontrar nessa internet, modéstia à parte, sobre a saída da Garan, né? Que era uma das membros mais populares, a princípio, do Les Serafins. Quando revelaram as fotos, todo mundo ficou desbacado com a beleza dela e tal. E ela foi acusada, né, de bullying. A gente sabe o tanto que isso é um tópico sensível na Coreia. Eventualmente, ela chegou a ficar adiata uns meses, chegou a contar a versão dela, que era a versão dela vezes a versão da vítima. A internet seteciou a menina antes mesmo da gente saber a verdade. E acontece que a versão que ela tava contando, no final das contas, era a verdade. A versão da Hybe, né, que ficou lá pro Enal durante um tempo, também era a verdade. Mas, enfim, a carreira da menina foi pro saco. Apesar de tudo, o Les Serafins tá bombando, né? Ela ter saído foi até, inclusive, muito benéfico pro grupo. Porque como a galera sentenciou ela cedo demais, as meninas finalmente conseguiram se livrar daquele peso, que era as tretas da Garan em volta do grupo. Mas, enfim, de toda forma, ninguém produz um grupo em falta de ter seis membros, seis asas do anjo pra perderem membros, ou seja, a maldição ataca. Ou seja, amassou, mas não matou. O carro das meninas, que no caso, é o debut. E um outro caso que a gente pode dizer também que amassou, mas não matou, foi o de Aido. Ano passado, nós tivemos, infelizmente, a saída da membro Sudin, que era a main dancer do grupo. E exatamente pelo mesmo motivo da saída da Garan, acusações de bullying, que logo depois se provaram falsas, né? Então, foi o mesmo processo. Ela foi afastada, ela contou a sua versão da história, foi desligada do grupo e foi provado que a versão dela era a versão verdadeira dos fatos. Mas, mesmo assim, depois da saída da Sudin, o de Aido encontrou as suas maiores eras até então com o Tomboy e Nude, né? Outro grupo também que a galera coloca dentro dessa maldição é o April. O April é um grupo da DSP Media que debutou em 2015, debutou com seis integrantes também, teve aí sete anos de carreira, nunca teve um sucesso muito estrondoso, mas estava no seu melhor ano, inclusive, no ano de renovação ali. Mas elas optaram por não renovar e dar desvende no grupo. Mas não antes de viver uma grande polêmica. Uma das integrantes, a Hyun Joo, acusou diversas meninas do grupo de bullying, aquela coisa ban-ti-era, onde, né, tem vários membros do grupo, supostamente, fazendo bullying com uma. Qual que ele disse, me diz, cada um contou a sua versão da história, né? Eles afastaram uma, depois deram um hiatus pro grupo, mas, eventualmente, optaram por não renovarem com o grupo. A gente pode colocar isso dentro daquela coisa da maldição dos sete anos, mas, mesmo assim, por elas terem seis membros, muita gente conecta. Tipo, será que teria terminado dessa forma, tão agridoce pros fãs, se elas tivessem mais membros? A galera leva tudo pra esse lado da conspiração, você sabe como é que é, e pode ver. E um grupo que, aparentemente, tinha passado ileso pela maldição dos seis membros, mas, infelizmente, não passou pela maldição dos sete anos, foi o de Friends. Todo mundo foi pego de surpresa quando, depois das maiores eras internacionalmente falando do de Friends, a hype deu desbende no grupo. E todo mundo até entenderia se fosse essa a vontade das meninas, mas a gente consegue ver pela carreira só de alguma das meninas. Três das meninas se reuniram agora no Vives, performaram músicas do de Friends no Quindle, elas estão o tempo todo falando sobre o de Friends, relembrando essa época, e, inclusive, a Shinbi chegou a falar que elas não sabiam do de Friends, ou seja, não era a ideia delas, elas não queriam dar de Friends. E aí você parar pra pensar, tá, mas essa então é a maldição dos sete anos, elas não renovaram o contrato. Mas a galera começou a pensar, bom, o Lê Serafim também é da Source Music, também debutou com seis membros, então ficam pensando, será que a Source Music não queria ter dois grupos com seis membros no catálogo e deu preferência pro grupo mais jovem? Teorias. Se o de Friends tivesse sete membros, será que teria terminado desse jeito? Eles não teriam, tipo, optado por um outro que contrastaria o número de integrantes? São teorias, gente, teorias. O Lê Serafim não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Aí a gente também teve agora problemas com boygroups, o One One, um grupo da Rainbow Bridge World, que debutou em 2019, tem músicas maravilhosas, inclusive uma das discografias da quarta geração pra boygroup que a gente mais gosta. Infelizmente, eles nunca tiveram ainda seu lugar ao sol no chat, como a maioria dos boygroups da quarta geração, infelizmente. Infelizmente, teve aí uma baixa esses dias, com a saída do Raven, um dos integrantes mais velhos do grupo. O que aconteceu foi que um post anônimo foi feito, né, mostrando indícios de uma possível relação abusiva que ele mantinha com sua ex-namorada e talvez outras meninas também, mostrando um comportamento ali não muito legal. Ele, aparentemente, que escolheu se ausentar e se afastar do grupo e também, eventualmente, se desligar por completo do grupo pra permanecer ali, né, com a reputação do One One intacta, parar de manchar o grupo, que infelizmente esse tipo de polêmica mancha o grupo. Até então, a gente não sabe, de fato, porque as acusações foram feitas, mas as investigações ainda não foram completas, pelo menos a empresa não deu uma posição pro fandom ou pras pessoas interessadas no assunto, se ele realmente, de fato, fez isso. A nossa opinião é que, tipo, se de fato ele fez isso, que bom que ele se desligou e tal, mas a gente não pode ser muito precipitado, porque o K-pop já nos mostrou, novo, de novo e de novo, que a gente não deve julgar as pessoas antes de realmente sair o veredito. Mas, enfim, tá aí um grupo de seis membros da quarta geração que se ferrou. Maldição dos seis membros. E outros grupos que também foram abalados pela maldição dos seis membros foi o Day6 e o Vix. E o pior, gente, da mesma forma. Um membro que tava fazendo live e falou mal de outros artistas no meio da live ali. O Jay do Day6 acabou falando algumas coisas desagradáveis sobre a cantora Jamie, que era sua amiga da JYP. Já o Rombin, ex-membro do Vix, falando de alguns idol groups em sua live, acabou deixando alguns fãs de K-pop com muita raiva. E os dois acabaram sendo removidos de seu grupo pra não dar mais confusão pro grupo inteiro, né? E a gente ficou olhando, gente, podem ser só coincidências, mas por que que todos esses grupos de seis membros que a gente tá citando aqui tem essas baixas tão tristes, sabe? Outro grupo aqui que a gente tem que citar é o Tierra. A gente já falou do grupo aqui, que era um dos maiores grupos da segunda geração. Infelizmente, teve toda a sua fama praticamente anulada dentro da Coreia por causa de um escândalo de bullying absurdo. O negócio do Tierra, se vocês quiserem, a gente pode se aprofundar em outro vídeo, é que elas costumavam ser seis originalmente na line-up. Depois de um tempo, a empresa quis adicionar outras integrantes. Uma delas sendo a Huayong, que é meio que o pivô dessa confusão toda que meio que acabou com a popularidade do Tierra ali em meados dos anos 2010. ou seja, não foi uma das seis membros originais, né, e não sei o que, mas será que se elas fossem mais membros logo de cara, teria essa necessidade de colocar-se mais membros na line-up? E, consequentemente, adicionando a Huayong, que foi meio que o motivo disso tudo, fica aí a indagação. E, bom, gente, mesmo com tantas evidências, tem muitas pessoas que não acreditam nessa maldição dos seis membros, até porque a gente tem exemplos de grupos que estão muito bem sucedidos com seis membros. O astro é um deles, mas tem algumas pessoas que também usam o astro nessa maldição, já que eles tomam o fato do Anu ter uma forma maior do que os outros membros do grupo como uma maldição. Até porque não necessariamente a maldição dos seis membros é só pra membros saírem do grupo, pode ser alguma coisa ruim que acompanhe esse grupo também. Só que, na nossa opinião, não faz muito sentido tipo, o Anu ser um possível pivô pra colocarmos o astro nesse mix, porque, na nossa opinião, ele não é um dia Chintimberlé, que a galera gosta de falar, tipo, o único, isolado, famoso. Ele é como se fosse literalmente um farol que aponta mais pessoas pro astro, tá? Ele tem uma popularidade maior, mas isso é só benefício pro astro, não é um detrimento. No K-pop não é assim que as coisas funcionam, percebe? Além de que, muitas pessoas falaram sobre casos de grupos que debutaram com sete integrantes, perderam um membro e continuaram com seu sucesso promovendo com seis membros, como, por exemplo, o A-Pink. Elas promoveram até esse ano com seis membros e tiveram eras extremamente gigantescas. Elas são as maiores sêniors ativas da indústria. O Highlight é outro exemplo também que, sim, eles debutaram com seis. Ao longo da carreira eles já perderam dois membros, o que é ruim. Mas a gente tá vendo o Highlight tendo seus maiores anos, inclusive, pós-exército. Eles são a maior história quando o assunto é ser bem sucedido, ao se desligar de uma empresa grande, não sofrer blocklist, continuar promovendo enquanto grupo, fazer da sua própria empresa. É o sonho de todo K-pop stand, né, viver uma história tipo o Highlight. Eles costumavam ser bichos quando eles estavam na Cube, mas, enfim, atualmente o Highlight tá promovendo na Coreia, inclusive stand Highlight, e estão bombando nos fóruns coreanos, tá? Os rapazes têm mais de 30 anos, em sua maioria, e estão todos ali vivendo os melhores da sua carreira, viralizando o tempo todo, gente, sério, é o momento. Até grupos mesmo que estão nessa lista, como o Le Serafim, como o Diáida, apesar de terem passado por isso, que é muito chato e triste pra quem é fã, estão vivendo seus melhores velhos. Gente, por aí vai, vão ter vários motivos pra gente acreditar ou desacreditar nessa teoria. E a grande verdade é que isso tudo é apenas uma grande teoria da conspiração, que a gente também adora. A gente adora vir aqui teorizar e conspirar sobre algumas situações de K-pop. A gente foi diferentona, não. A gente foi de K-pop a princípio de tudo, não de ser criador de conteúdo, né, gente? Exatamente. Como a gente é fã, a gente adora ficar falando, né, sobre legado das empresas, falando sobre o legado dos grupos, e querendo ou não falar sobre essas maldições, é sim um jeito interessante de teorizar e continuar falando sobre o K-pop e os grupos que a gente tanto ama, e até, inclusive, pra culpar alguns eventos tristes que acontecem e uma provisão superior do universo. Como quem diz, não, se isso acontecer no meu grupo, não é necessariamente culpa de ninguém, é porque tem essas maldições no K-pop, é super normal, é um jeito, a gente até é um coping mecanismo, é um mecanismo de defesa ali. A grande verdade é que no final do dia, gente, são pessoas, são idols, que são pessoas, são empresas geridas por pessoas, e no final do dia, tudo isso é falha humana. Ou porque um idol fez merda mesmo, ou, na grande maioria das vezes, as pessoas da empresa fizeram merda, ou por não fazerem um background check dos seus trainees pra entender o passado deles, se isso pode dar merda lá na frente, pra não peitarem os fãs mais tóxicos, vamos deixar a idol namorar sim, vamos deixar a idol se permitir sim viver, enfim, tem coisas que viram bichos de sete cabeças que no século 21 já não precisavam virar, mas infelizmente são pessoas despreparadas que deixam as coisas virarem bolas de neve, até eventualmente a gente ter um desligamento de uma pessoa de um grupo de K-pop que deveria ainda continuar ali. Mas no final das contas, gente, todos ali são pessoas, eles erram, mas essas pessoas deveriam dar os aparatos pros nossos grupos, pra eles poderem vingar e realmente florescer na carreira, mas a gente sabe que não é isso que acontece, então o que nos resta desse lado aqui é torcer pra que esses membros que saíram justamente sejam ressarcitos pelo universo, né? Eles possam ter sucesso na carreira no futuro, com qualquer empreitada que eles quiserem tentar. E do nosso lado, a gente tem que o quê? Nos checar, checar o nosso comportamento. Vamos parar de dar sentença, a gente não é juiz assim que sai uma treta, uma polêmica, acabar com a carreira de gente que não deveria ter sua carreira ceifada aos 18 anos, entendeu? A gente pode construir uma coisa melhor pra gente colher lá na frente de se educar um pouco mais, segurar um pouco a bolinha, esperar um pouquinho e torcer pra que, igual a gente falou, que a provisão do universo venha pra essas pessoas injustiçadas e que as empresas melhorem. Exatamente. Então é isso, gente. Vocês gostaram desse vídeo? Vocês acreditam nessa maldição dos seis membros? Vocês acham que é só balela? Comenta aqui que a gente quer saber a opinião de vocês. Vai seguir a gente nas redes sociais, o tour de sempre é isso. Um beijo. Anião!